Chico! Tem filmado? Zero aí! Tem filmado? Tem filmado? Fala! Chico! Chico! ler! Levan! Levan! Kiko! 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 A noite é tudo solitário e morrido Depois de você passar com chefe de mal A gente espera se você não brilham mais que sem você Ou três horas em casa Poxico, vamos? Três horas em casa Não tem mais nada Depois que ela foi mora Deus, Nossa Senhora Tá demais essa indica Vem, viveu saudade Perdeu a felicidade Tá escuridão na vida Não tem igualidade Essa água planta uma mistura O que é isso? O que é isso?